Poço em que mulher caiu há mais de um dia no Ceará tem risco de desmoronar, dizem bombeiros. Bombeiros estudam uma outra estratégia para escorar as paredes e, assim, evitar o desabamento. Assista agora em Últimas Notícias. O poço de 30 metros de profundidade, no qual uma mulher de 48 anos que caiu dentro, em Juazeiro do Norte, tem fortes riscos de desmoronar, segundo o Corpo de Bombeiros. Sônia Cristina Pereira da Silva está desaparecida há mais de 24 horas. O acidente aconteceu nesta quinta-feira, 24. Na ocasião, uma outra mulher também caiu no poço, mas foi resgatada às 17 horas. Segundo o Tenente-Coronel Adinaldo Viana, que trabalha no resgate, Os bombeiros estudam uma outra estratégia para escorar as paredes e, assim, evitar o desabamento. Ele disse ainda que, por conta do risco de desabamento, um engenheiro aconselhou que nenhum bombeiro descesse no poço até que as paredes fossem escoradas. Abre aspas. Ainda não resgatamos. As paredes correm risco de desmoronar. Estamos estudando uma outra estratégia de escorar as paredes. Pela manhã está chegando uma equipe especializada em estruturas colapsadas. Vamos fazer o possível para estabilizar as paredes que podem ruir. Vamos pedir a Deus que não chova. Fecha aspas. Disse o coronel. Os trabalhos no local devem seguir durante a madrugada. De acordo com familiares, o poço está desativado há muito tempo na casa que fica no bairro Santa Tereza. Os bombeiros ainda trabalham no resgate com o reforço de equipes do crato e de voluntários. A irmã da mulher que se encontra ainda na cacimba, a comerciante Maria Pereira, disse que a madrugada foi de muita apreensão e difícil. Abre aspas. Apreensiva agora. Hoje estamos aguardando um guincho para poder fazer a retirada da tampa da cacimba, que está sobre ela para poder resgatar ela. Tudo está na mão de Deus. Escutamos um barulho e quando corri para lá gritamos. Meu pai que desativou ela a cacimba e colocou a tampa. Madrugada muito difícil, pois a noite teve muita chuva. Fecha aspas. Contou. Os bombeiros precisaram interromper o trabalho à noite em razão do início de chuva, o que atrasou o resgate. De acordo com o Major do Graça, houve um deslizamento de terra e o poço é muito profundo. Por conta disso, a equipe demorou para chegar na primeira vítima. Situação muito difícil. Trata-se de uma cacimba desativada. O piso cedeu a tampa da cacimba, desceu, e o que aconteceu foi um deslizamento escondido debaixo do piso e criou-se um grande abismo. Quando isso desabou, as duas senhoras caíram e foram para o fundo, e a tampa ficou pelo caminho e não conseguimos chegar até lá, afirmou. Assista as notícias do Ceará no G1 em um minuto. Tchau, tchau. 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 Tchau.